O trio Capitu nasceu da vontade de três instrumentistas de resgatar o repertório para a rara combinação de flauta, oboé e fagote. Sofia Secato, Janaína Perotto e Débora Nascimento trazem esta especial sonoridade, nascida ainda no período barroco, para os tempos atuais, em novas composições e arranjos especiais que passam por grandes nomes do choro e da música popular brasileira, até as mais variadas correntes da música do mundo. Fundado em 2012, o trio vem acumulando reconhecimento de público e de crítica. Foi finalista do 27º Prêmio da Música Brasileira, na categoria Revelação. Por dois anos consecutivos, venceu o Prêmio Funarte de Concertos Didáticos, levando suas apresentações a escolas da rede pública de ensino e também foi um dos grupos a se apresentar no aclamado projeto social Doutores da Alegria. O trio Capitu desenvolve um trabalho de formação de novas plateias, levando o formato didático e interativo aos que ainda não têm acesso à experiência da música instrumental. Seu primeiro álbum, Novos Ventos, foi fruto de uma parceria entre as artistas e seu público, através de uma campanha de financiamento coletivo na internet. inteiramente dedicado à música brasileira, o disco apresenta composições originais dedicadas especialmente ao grupo e adaptações de nomes como Alexandre Schubert, Marcos Lucas e Sérgio Roberto de Oliveira. O grupo se apresenta com frequência em centros culturais, festivais e universidades. Performances aplaudidas de pé em capitais ou no interior do Brasil. Marcos Lucas e Sérgio Roberto de Oliveira